Salve, salve galera, começando mais um Críola Cast de hoje, trazendo sempre aqueles convidados, né Cleitinho, que tem história, que é contador de história, que gosta de falar alguma coisa tipo assim, fofoca. Verdade. Você gosta de uma fofoca? Adoro uma fofoquinha bem contada e bem danada. E quem é que não tem uma fofoca, né? Você sempre tem, né? Eu sempre tenho uma na manga e eu tô sentindo que hoje tem fofoca. E você foi parar sabe onde? Qual o nome da página? Eu não tô lembrando no momento, já passei em tantas. É essa última página aí que tem mais de um milhão e meio de... Ai, me mandaram hoje, que lindo. Ah, rapaz. Eu não lembro, mas olha quem tá aqui. Ah, desculpa, vamos, a gente tá conversando aqui, esquece dos convidados, né? E a nossa convidada de hoje, Cleitinho, é a musa do Cuiabá, Gabriela. É que tudo, hein? Que linda, pra quem gosta do produto. Você não gosta mais? Nunca gostei, eu tenho alergia, Gabriela. Acho que você gosta. Ai, para a sua boca. Eu tenho alergia. Seja bem-vinda, tá, querida? Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com você. Que bom, Gabriela cheia de história. Como que é o negócio? Ou você também. Inclusão, inclusão. Inclusão. Inclusão social aqui no podcast. Bom, pessoal, eu sou o Roberto Quirila, essa é a Gabriela, e aqui do meu lado o Cleitinho, e lá nos botões mágicos, ele e Yuri. E esse aqui é o Quirila Cast de hoje, de 2024. O Cleitinho, a hora que ela colocou, tentou pegar na sua mão, eu senti, assim, um medo, um medo. Eu tenho alergia muito forte. Pai de novo. O que que acontece? Não, não tem. Ai, sua louca! Para! Isso é alergia da mulher? A mulher sabe coçar. Eu tenho que não. Ah, ele tem alergia. Não, eu acho que coça outra coisa. Ai, sua louca! Se controle! É mentira, não coça nada, Rafael. Não coça, pisca. Ai, pisca. É tipo uma galinha quando põe ovo. É desse jeitinho. Olha, eu fui criada na rosa. Ai, não, então vocês sabem. Então, estamos recebendo ela, Gabriela, que ela é a musa do Cuiabá. Oi, gente, tudo bem? Para se tornar a musa do Cuiabá, não é assim. Chegou lá, se inscreveu, é a musa do Cuiabá, né? Tudo isso tem um concurso com quantas meninas, mais ou menos? Olha, gente do Brasil inteiro. Porém, são várias etapas, né? Foi um ano de luta, assim, um ano concorrendo, passando por fase, por fase. E assim, primeiro faz a inscrição no site e daí eles vão te classificando, né? Você vai passando as etapas, criando o seu perfil, tudo, a visibilidade. Por fim, agora, no final do ano, restaram cinco meninas para concorrer pela faixa. Ai, essas cinco meninas têm um desfile? Acontece isso? Sim, aconteceu um desfile em São Paulo. Aconteceu vários eventos, né? Abertura, outros eventos de interação. Aí teve, foi mês passado, o desfile de biquíni, tudo. Que daí você já vai ganhando pontos, né? Querendo ou não, é um ano sendo avaliada. E no final do ano é escolhida. Então, foram quantas escolhidas? Cada uma? 28 meninas, uma de cada time. 28, uma... 28 musas. Se o time cair, a musa não cai também para a segunda divisão, não, né? Cai? Cai. Ocorre o perigo. Então, assim, é um ano acompanhando o time, sabendo se o seu time vai bem, se o seu time vai ser... Porque, assim, quem está no topo, o seu nome também vai estar no topo, né? Porque a torcida vai ser maior, o time mais reconhecido. E o Cuiabá, graças a Deus, assim, eu fiquei tão feliz que eu acompanhei. Foi o melhor ano, na minha perspectiva, foi o melhor ano do Cuiabá. E o ano que eu ganhei para representar é o ano que ele está, assim, melhor no concurso, não, mas... Melhor na classificação, jogando, de jogador. Então, e o Cuiabá, como que ele recebeu essa notícia sua de musa? Então, eu não sei, porque antes, como eu era só uma candidata, eu já tive algumas coisas, assim, porque sempre vai ter aquelas pessoas que vão olhar com mal olhos, né? Que não vão ver bem, porque, querendo ou não, a gente é tila de biquíni, a gente tem conversa com muito... São muitos homens ali em cima, né? Torcedores. A torcida do time é homens. Queridinha, se você não quiser o posto, quando falar de homens, eu quero, tá? Eu quero bastante homens. Já pensou todos me olhando no estádio de futebol? E no estádio, querendo ou não, tem muita família, né? E isso daí acaba te brecando um pouco. Então, mas você vai no estádio com camisa do Cuiabá, com a faixa, isso tá... Sim, com certeza, bandeira. Já foi em alguns jogos? Sim, com bandeira e tudo. É? Sim. Chama atenção, tiram fotos. Assim, nossa, a gente fez entrevistas na frente do estádio, foi... até teve uma participante aqui que teve um dia que ia jogar o Flamengo e o Cuiabá. E nós fomos lá fazer entrevista com os torcedores. Aí tudo bem, né? Fizemos, é, tudo... Quando eu fui voltar pra casa, eu precisava voltar de noite, que no outro dia eu teria já um compromisso lá em Lucas, em Lucas, onde eu moro. E daí, na correria, eu tive que voltar de ônibus. Adivinha? Eu lá, toda trajada do Cuiabá até bandeira, me cobrindo com a bandeira, porque tava frio. Do meu lado, um flamenguista. Bem no dia que perdeu, acho que foi de três, né? Três a um. Pro Cuiabá. Aham. Sim. A gente foi a estrada inteira, eu assim, toda trajada e o cara... Então você viajou, depois que ganhou do Cuiabá, você viajou do lado de um flamenguista? Sim. Ele tava com ódio. Não, e eu ainda cheguei, a hora que eu o vi, eu soltei uma gargalhada, porque eu não me aguentei. Eu olhei pra cara do homem, assim, e comecei a dar risada. E o homem olhou, assim, pra mim, tipo, tá me tirando, né? Aí eu falei, calma, amigo. Calma lá, ele veio ver o jogo do Flamengo aqui em Cuiabá? Ele veio ver o jogo em Cuiabá? Sim. Aí vocês foram embora no mesmo ônibus? Sim, e ele do meu lado. Você com a cara de alegria e ele com a cara da derrota? Não, e foi bem quando a gente acabou o jogo, saiu a nossa entrevista. E todo mundo comentando, nossa, porque a gente fez, assim, umas pegadinhas com o pessoal. Aí perguntava assim, aí, qual o seu palpite? E daí a gente falava, né? Os torcedores falavam, a gente fez pegadinha também com os torcedores. Chegava, eles falavam, ah, vai dar tanto. Aí eu, como musa do Cuiabá, ia lá e falava que o Flamengo ia ganhar. Nossa, os torcedores queriam me pegar lá. Foi bem legal, assim. E como que foi esse processo, assim, da seletiva? Como que, assim, você falou que fez a inscrição, correto? Mas, assim, você foi escolhida, essa disputa foi só para concorrer para a musa do Cuiabá? Ou no total dos outros times também? Ou no final, assim, ó, você vai ser musa de tal time? É, você se inscreve já pelo time que você quer batalhar. Assim, eu me inscrevi para ser musa do Cuiabá, por conta que eu sou matogrossense e é o time do meu estado, né? Só que daí eu poderia me inscrever pelo Grêmio, pelo Inter, aí eu iria concorrer pela faixa daquele time. Então, e agora, o final do ano que vem? Desse ano, né? Desse ano, no final de 2024, você vai concorrer. A faixa dourada. A faixa dourada, que seria... Representar a musa do Brasileirão, do concurso. Do concurso. Ah, no geral. Do Brasileirão, no geral. É como se o Cuiabá fosse disputar o campeonato e for... Fosse ganhar o Brasileirão. Brasileirão. É isso. Aí, nessa disputa, rola um dinheirinho para quem é a musa do Brasileirão? Para quem ganha? Uhum. Então, no concurso, não. Porque, assim, tudo que você quer ser na vida, você tem que investir. Eu investi muito para ganhar. Não foi pouco, assim. Investir no corpo, em você, em investiário, em estudar, em tudo. Até em tudo, tudo. Assim, em tudo você investe. E marketing é muito um... É mais, né? Viagens, trabalhos, investir de produção, tudo. É igual se você for fazer uma faculdade. Ah, eu quero ser médico. O hospital ali não vai lá. Então, tá bom. Toma aqui sua faculdade. Ele não vai. Você que tem que ir lá pagar e provar que você vai ser, né? Então, eu investi. Daí, o retorno não vem do concurso. Eles te dão o título. Aí, você vê o que você faz com esse título, né? É visibilidade. Acho que não é um trabalho que vai ir no paralelo. Eu ganhei a faixa no sábado. De hoje, eu já fechei as três parcerias. Qual parceria? Aí, eu não posso contar. Nem lembra, não pode contar ainda. Não, por causa que eu tenho que soltar conforme a gente fechar certinho. Então, assim, é uma coisa que está trazendo... Já está rendendo frutos. E já rendeu para mim, por causa que eu já tenho parcerias. E teve algum contato com algum jogador do Cuiabá? Não, só a visibilidade, né? Visibilidade como? Ah, visibilidade de eu e de conversar. Mas não tive nenhum contato, assim, pessoalmente. E o que você faz? Tive esses dias, que eu levei um susto. Então, mês passado, eu estava voltando de um evento. Hora que eu saí, assim, do avião, que eu entrei para sair do aeroporto, o time inteiro. Do Cuiabá. Nossa, eu fiquei tão nervosa. E minha faixa estava dentro da mala. Ah, e aí é isso. Ah, e daí eu cheguei lá, a gente tirou foto e tudo. Só que, assim, é muita gente em volta, né? A gente fica meio perdido. E eu também não podia falar. Eu sou a musa. Eu falei, eu estava concorrendo no concurso. Foi quando você era concorrente ainda. Eu ainda era concorrente. Mas agora, gente, eu quero ter mais... Agora você já pode pegar os dias e jogos do Cuiabá e esperar no aeroporto, né? Sim, por causa que agora eu quero ter mais participação, né? Com certeza. É o que eu espero. Então você espera um convite para desfilar ou entrar em campo com o time do Cuiabá? Aí, ó. É uma coisa que eu quero e eu desejo muito. Eu quero muito entrar com os jogadores num jogo. É um sonho. É um sonho. Atenção, Cuiabá. Que eu quero realizar. Ela quer realizar o sonho de entrar com o time do Cuiabá. Com a musa do Cuiabá. E vai ter, né, gente? Entrar com faixa e tudo. Merece. Você merece. Sim, vai conseguir, gente. Olha, eu chego a ficar até eufórica. Ai, meu Deus. Vai acontecer. Agora é o seguinte. Vamos lá. Cuiabá, eu quero entrar no vestiário. Eu tenho um grande amigo, que é o Douradinho. O Douradinho? O mascote? O mascote. Já é o meu colega. A gente trabalhou junto. Então o mascote entra junto com o mascote também, né? É, entrar. Já pensou em entrar com o mascote tudo? Já pensou? Como que é? O chaveirinho. Entrar com o mascote tudo. Então, você... Mas você faz alguma coisa. Você tem um trabalho, né? Tenho. O que você faz? Eu tenho uma renda. Eu sou criadora de conteúdo. Eu vendo conteúdo adulto. Adulto? É. Tá vendo? Quer gravar? Quer gravar? Ai, não. Eu sou bem tinda. Sou recatada. E do lar? Do lar também. Eu também sou. Eu sou uma moça de família. É? Com problemas financeiros. Eu também? É? É. Eu sou uma moça de família. Com problemas financeiros. E como que resolve os problemas financeiros? Trabalhando. Até hoje não descobri outra forma. Então, como que é o seu conteúdo? Então, eu vendo conteúdo em uma plataforma. Pode falar? Pode. Esse aqui é sobre você, esse podcast. Atualmente, eu trabalho vendendo conteúdo na privacy. Que é a minha plataforma, assim, maior, assim. Maior acesso. E o que que tem nesses conteúdos? Tudo. Por exemplo? Explícito. Tudo. Tudo. Gente, que babando, hein? Tudo. E essa semana até eu estava gravando. É. Porque eu tenho conteúdos que ainda não saíram, né? Então, pra mim, adiantar. Final de ano, eu tô lançando um por dia. Ah, tá. Um vídeo por dia. E você faz o, além do, e antes, o que que você fazia? Ah, então, eu já, eu já fiz muita coisa na vida. Ah, posso falar? Claro, fica à vontade. Ah, assim, eu já trabalhei antigamente, assim, eu fazia acompanhamento. Só que o conteúdo, ele me deu essa liberdade de ter a minha vida e viver disso. Então, eu tenho uma renda muito boa com o conteúdo. Não é mais a minha necessidade sair mais. Só que antes, se eu conseguir, assim, aprender e lidar e trabalhar com o conteúdo, eu já tive outra, outro talento, assim. Talento? Que talento que você tinha? Eu já fui atriz. Atriz? 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 Atriz. E é também? Foi ou é atriz? Então, até hoje, tem filmes que nem lançaram ainda. Então, ainda sou, né? Por causa que eu ainda estou no mercado. E querendo ou não... Calma lá, isso quer dizer que é a revelação que você quer fazer? Sim, eu tenho uma revelação. E qual que é a revelação, Cleitinho? Pergunta. Qual que é a revelação? Estou curiosa. Qual é a revelação da Gabriela? Fala, Gabi. Hoje eu vou revelar que eu sou a Renatinha Pantera. Ai! Você é a Renatinha Pantera? Sim, dos filmes. Dos filmes das brasileirinhas? Sim. Eu sou atriz brasileirinhas, né? Até hoje tem filmes que ainda vão ser lançados. Só que eu já fiz um trabalho assim. Já trabalhei para eles tudo. Até para fora. Eu já gravei muitos filmes. Só que a maioria foi para fora, né? Não foi para estúdios daqui. Ah, tudo de fora. É, grande parte. Então, a maioria dos filmes que você fez são internacionais? A maioria. A maioria? Sim. Eu acho que a produção... Qual o primeiro que você fez? Você lembra? Você lembra? Lembro. Pode falar? O primeiro foi assim, ó. Eles criaram um roteiro especialmente para mim. Contei a minha história, tudo. Produção veio. Eles vieram atrás de mim. Imagina, de São Paulo, vieram atrás de mim aqui. Por conta da visibilidade toda que eu estava tendo no momento. Que eu estava... Concurso... Tudo, sabe? Juntou tudo. E eles entraram em contato comigo. Eu contei. Não, gente. Eu não gravo tudo. Contei minha história. Eu era uma mulher casada. Eduarda... Você era casada? Sim, fiquei um tempo. Depois ela vai contar. Tem história. Vai lá, prossegue. A gente vai ter que fazer uns quatro ou cinco podcasts. Só pra isso. Sim, sim. E daí eles fizeram uma história especialmente para mim. A minha primeira gravação. A história era... Eu estava na pia lavando louça. E eu lavava louça e contava a história da minha vida. Eu era uma mulher casada, mas eu tinha fetiches. Eu tinha vontades que estavam em mim. Eu não podia controlar e não sei o quê. E contava a história como se eu fosse uma dona do lar. E daí depois tem a parte dois. Mas que eu começo a ler um livro erótico. Erótico. Começo a ler um livro e imaginar. E nisso eu começo no filme, né? Eu me masturbo tudo. Imaginando como que seria a minha vida se eu fizesse tudo o que eu sonho. E daí na minha imaginação acontece o filme. Ah, o filme é toda a sua imaginação. O filme é como se fosse eu imaginando tudo acontecendo. Nossa, mas daí eu me soltei. E daí tem o segundo filme que eu gravei. Que foi a continuação do primeiro. Que é eu já separada, realizando meus fetiches. É? Loucura, né? É assim. E qual o nome desse filme? Eles foram tão legais comigo. E qual o nome desse filme? Ah, eu não vou saber. Você não sabe. Te falar agora, não. Eu sei que está na plataforma lá. Qual plataforma que se encontra esse filme? Eu não sei se eu posso falar. Por causa que eu só vendo para plataformas fechadas. Sim, eu vendo o meu uso de imagem. Ah, tá. E ele também é vendido. É, então ele, tipo assim, eu não sei aonde que ele coloca. Se procurar pelo seu nome, vai encontrar em qual plataforma? Renatinha Pantera. Renatinha Pantera. É. É brasileirinhas? Não, esse é de outra. É de outra? Nuitos vídeos aparecem. É. Só procurar no Google lá. Renatinha Pantera. Renatinha Pantera. Viu, menino? A gente entrevista a Gabriela, musa do Cuiabá, e aparece a... A Renatinha Pantera. Vocês querem que a Renatinha vem? A Renatinha Pantera do... E essa faixa aqui? Qual a revelação dessa faixa que eu não estou entendendo? Então, posso revelar? Pode. Outra revelação? Ah, e agosto, mês do meu aniversário ainda, hein? Mês... Agosto, seu aniversário? É. Eu sou virginiana, virgem. Eu sou... Você também? Eu sou também. Eu sou virgem. Eu sou... Você é? Eu sou extremamente virgem. De que mês que você é? Eu sou de setembro. Sério? De que dia? Dezoito, querido. Eu também. Você também? Eu sou de agosto. Sete de agosto? De que dia? Só tem vizinho. Dia 24 de agosto. 24? Aham. Sério? Sério, signo de virgem também. É um podcast bem virginiana aqui hoje. Meu Deus. Um podcast em todo virgem. Em todo virgenzinho. Virgemzinho. Mas é tão bom sentar com pessoas virgens na mesa. A gente se entende. Eu vi mesmo que essa mesa estava muito organizada. Olha. Posso revelar? Claro. Como Renatinha, eu tive algumas premiações também. E quem assiste meus filmes, quem assistiu, votou, né? Quem era... Eu ganhei algumas coisas. Eu ganhei o Miss. Eu não sou só musa. Eu sou o Miss também. Você, além do Musa do Cuiabá, você é Miss? Sou Miss Brasileirinhas. Eita, danada. Miss Brasileirinhas. Sim. Eu ganhei como filme bom. Não sei. Eles queriam que eu voltasse na casa e tomasse uma. A Casa das Brasileirinhas? Sim. Você quer visitar a Casa das Brasileirinhas? Quer visitar a casa? Mas tem... Mas o meu foco é outro. Mas também tem. Tem? Então eu vou. Tem o Kid. Tem o Kid. O Kid está fazendo nada. Tadinho. É mais... Virou lenda, né? O Kid agora está em outro patamar, né? Ele agora é até... Ele faz... Meu Deus do céu. Como que é quando a gente é... Diretor? Produtor? Não. Ele é... Empresário? Agenciador? Não, meu bem. Quando... Ai, meu Deus. Quando você representa uma marca... Sabe? Ah, embaixador. Ele é embaixador de marcas estrangeiras. Ele não é mais esse daqui, não. Está vendo? Está internacional ou homem. Internacional. Então nós temos aqui a Miss Brasileirinhas. E Musa do Cuiabá. Então vamos deixar a Musa do Cuiabá de lado. Vamos conversar com a Pantera? Com a Renatinha, né? Renatinha Pantera. Qual foi o filme mais estranho que você já fez? Qual a história mais estranha que aconteceu no filme? B.O. Não, não teve nada assim. Nada estranho. Mas nunca gravei nada demais. Tanto que por isso... Que eu resolvi vender na minha plataforma. Porque eu tive problema com gravação. É? Qual foi o problema que você teve com gravação? Assim, o mundo dos fetiches é um mundo muito pesado. Tem de tudo. Tudo que você imaginar. Eu já, assim, antes, quando eu atendi, eu já atendi muito fetiche. Mas quem assiste, eles querem um conteúdo, assim... É complicado a imaginação. Imaginação de quem assiste, né? Teve coisa que eu não aceitei fazer. Isso me travou um pouco. Por isso que eu prefiro vender o que eu sou. Tipo, ah, eu sinto prazer nisso. Beleza, é o que eu quero compartilhar. Eu quero compartilhar o que me dá prazer. Não chegar ali e fazer umas coisas assim... Que pra mim, eu não vou me sentir bem. Certo. Então, qual foi o fetiche mais louco que pediram pra você fazer? Não... Eu cortei na raiz. Ah, você não fez? Não fiz, não fiz. Não fez nenhum? Não, de fetiche louco, assim, não. Não, mais ou menos? Não, tem a historinha, todas. Mas fetiche, não. É, não. Eu prefiro não realizar algumas coisas. Esse mundo de fetiche é bem louco mesmo. Porque veio a flora, né? Que ela falou que tem um povo que assina a plataforma dela também, gente. Tem um povo, acho que, trabalha com limpa-fossa. Não. Que pede pra cagar, pra pisar, gente. É umas coisas loucas. E é umas coisas assim... Tem um fetiche de boi por pés. O meu pé é muito bonito. Então, eu sempre tive muita gente que se atraía pelo meu pé. Só que esse tipo de fetiche, assim, eu já acho pesado. É bem... E também outras coisas, incesto, também não... Pra mim, não vai. É assim, o dinheiro é muito bom aqui. São propostas muito boas. Só que eu vou ganhar esse dinheiro muito bom aqui. E daqui a um tempo eu vou gastar esse dinheiro com terapia, com remédio, com coisas. Igual acontece com muitas pessoas do pornô, né? Eu acho que tem coisas que não são válidas. Nada vale a minha saúde mental, hoje em dia. Você acha que, muitas vezes, os fetiches que as meninas realizam, ou o ciúme que elas fazem, tem que fazer terapia depois? Ah, muito. Muitos. É assim, é tudo mexe com... Ali na hora, ou você tem um psicológico muito forte pra entender, separar a sua vida. Mas eu sou uma pessoa muito emotiva, eu não sei separar, eu sou muito coração. Não sou razão, eu sou coração. Então, assim, tem muita coisa que você vai ali, vai gravar a cena, ou até tem muito cliente que vai nas meninas, tudo. Falam, ai, fala como se eu fosse seu, tipo, algum parente ou alguém assim, sabe? A pessoa tem vontade de fazer isso com uma pessoa e quer que a menina realize, finge que é, sabe? Tem muitos fetiches assim. Ou seja, eu pedo pra você fingir que é parente, que é primo, que é irmão. É, que é uma sobrinha, que é uma coisa... E esse tipo de fetiche que existe? Existe, existe. Os caras pedem. Só que isso é uma coisa, gente, pra mim não vale. Porque eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. Eu não vou estar ali eu, Renatinha ali como só atriz. Eu vou estar ali a Gabriela também. E pra mim, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa, daquela... Pra mim não dá, eu não misturo. Não tem como. É bem difícil. Renatinha, casada, era essa peca? Com ele. Hã? Era. Só que eu tive assim... Casei com uma pessoa que era um pouco mais velha que eu, né? Então, ele não tinha o mesmo pique que eu. Ainda mais quando eu engravidei. Quando eu engravidei, eu tinha muito, muito, assim... Acho que o meu hormônio estava no máximo. E, então, a gente não tinha o mesmo ritmo. Era complicado isso. Ele não... Você estava com o motor de Ferrari e ele em Fusquinha. É isso? Você estava na quinta marcha. Mas ele era um cara... No tempo que eu fiquei com ele, ele me... Assim, fazia o possível. Só que, realmente, assim, uma menina nova tem muito mais, né? E hoje, assim, Renatinha, Gabriela, né? Gabriela, eu me chamo de Gabriela. A Renatinha é um personagem. Então, Gabriela. Eu criei e ela aconteceu. E é isso, né? E hoje, assim... Quem sabe onde é bom? Você foi casada, tudo. E hoje, assim, ele sabe que você... Sabe? Você tem contato com ele ainda? Sim. Ele é uma das pessoas que mais me apoiam. Sério? Quando eu quis ser musa do Cuiabá, eu cheguei nele e falei... Ah, eu queria ser a musa do Cuiabá. Eu quero ser musa do Brasileirão. Cheguei nele e falei, assim... Até antes de eu vir, ele me mandou uma mensagem. Falando... É... Aí, ele foi lá e comprou uma camiseta oficial do Cuiabá. E me deu de presente. Falou, toma, vai lá fazer um ensaio pra... O primeiro ensaio que eu fiz, ele me deu a roupa. Então, te apoia, hein? Ele me apoia. Mas eu acho que ele quer que eu sustente ele. É um investimento. Acho que ele olhou pra mim e falou, essa daí tem futuro. É mina de ouro, é mina de ouro. Então, nós estávamos lá naquele. Então, você casou com o mais velho, como se ele não desse conta? Não, mas no começo era muito monge. E aí, o que você fez? E o que você fez daí? Mulher? Não, daí a gente não deu certo por conta, assim... Não por nós dois, mas por outras pessoas, outras coisas que estavam no meio, sabe? Então, a gente acabou se separando tudo e eu segui minha vida. A amizade continua, né? É, no começo não foi muita amizade, não. Foi meio turbulento. Só que hoje em dia eu não tenho o que reclamar. Ele é um ótimo pai, eu tenho um filho, né? Ele é um ótimo pai, não tenho o que reclamar. Você mora numa cidade pequena. Uma cidade pequena. Então, a boa convivência tem que ser. E as pessoas sabem do que você vende conteúdo? Só que eu acho que eu criei o meu respeito, assim. Não só lá, mas na minha família. Minha família é uma família muito do interior, do sul. É um pessoal fechado da igreja. Eu fui criado na igreja. Então, assim, nós sempre tivemos umas regras, sabe? Uma conduta. E eu fui lá e quebrei tudo isso, sabe? Então, no começo, eu vi, assim, uma fase bem turbulenta. Tanto com as pessoas, tanto com a sociedade. A sociedade é muito hipócrita. Por causa que eles fazem coisas muito piores. E te julgam por você ser você. Mas lá na frente da igreja, eles são os primeiros no banco. Então, você tem um monte de cliente da cidade também, né? Não. Pelo menos assinante tem. Não tem, não? Assinante? Tem muito assinante. Então, assinante. Tá bem. Tem bastante assinante da cidade? Poucos, poucos. É mais de fora. Mais de fora. Mas, assim, quando você sai por lá, as inimigas que tem, assim, inimiga que eu falo no bom sentido, aquelas recalcadinhas. Que, olha, hum, elas vêm nela. Mas elas me tratam tão bem. É. Ai, é tão bom que elas me tratam tão bem. É por isso que eu falo que eu criei o meu respeito. Hoje em dia, eu não tem ninguém que chegue em mim e me aponte o dedo. Por causa que eu soube crescer com o que eu fiz. Eu fiz muita coisa, assim. Querendo ou não, eu me expus, né? É seu trabalho. É, só que eu cresci. Eu não cresci só financeiramente, mas eu cresci psicologicamente. Eu cresci como mulher. Eu amadureci. E eu acho que as pessoas viram isso. Então, hoje em dia, ninguém chega em mim. Muito pelo contrário. Eles vêm e me dão uma tapinha nas costas aqui, ó. Essa é minha amiga. Eu te apoiei. Mas a gente sabe. A gente sabe que por trás... É, igual família. Hoje em dia, eu chego lá numa boa. Mas eu já recebi olhares torts. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vive na paz, sabe? Eu conquistei o meu espaço. Que bom. E, assim, sua relação com o seu filho? Ele sabe? Como é que é? Não, meu filho é pequeno. Tem cinco anos. Ainda mais sempre vai, eu vou esconder. Não, eu vou ser totalmente aberta com ele em tudo. Por causa que, assim, não tem como. Uma hora ele vai descobrir. Então, é melhor eu chegar e criar ele. Meu filho... Nossa, ele é muito mente aberta. Ele é, assim, uma criança diferente. Ele é inteligente, sabe? Ele entende as coisas. E eu vou criar ele de uma forma... Olha, eu fiz isso. Eu passei por isso, isso e isso. Tudo que eu passei foi por um motivo. Não foi em vão. Né? E tanto que ele... Eu forneço, assim, tudo que eu posso pra ele, pra minha família. Porque nada é em vão que a gente faz, né? Assim, de se expor. Só que eu tenho medo, né? Todo mundo tem aquele pezinho atrás. A internet hoje, assim... Todo mundo vai ter acesso e ele vai ter que ter a cabecinha... É. Mas daí é uma coisa que eu já... Futuramente. É. Uma coisa que eu já tô me preparando. Eu fiz e eu compreendo. Eu me perdoo. É porque veio... Mas daí o dele é com ele. A Marcela, ela veio aqui, né? A Marcela Branquinha, ela teve aqui também. E ela falou que a relação com o filho dela é bem de boa. Com o ex-marido dela também, gente. Então, assim, é bem bacana. Se eu me aceito, o do outro é o outro. O dia que ele passar por algo assim... Se ele não entender, o universo vai dar um jeito de mostrar algo que vai mostrar pra ele o meu lado. Então, eu creio que de uma hora ou outra ele vai ter a consciência da mesma forma que eu julgava muito meus pais. Eu julguei muito a minha mãe. Hoje em dia eu tenho uma relação muito boa com ela, mas eu julguei. E, assim, me fez passar por muitas coisas que ela passou, que hoje em dia eu vejo as coisas que ela fez com outros olhos, sabe? Então, tudo... No final, tudo fica certo. Tudo dá certo. Que bom. Isso que é importante, né? Gabriela. Inveja, né, Damiola? Eu tô tentando achar aqui que eu coloquei uma caixinha de perguntas. Entendeu? Eu tô tentando achar aqui. É, colocamos uma caixinha de perguntas pras pessoas fazerem. Qual a pergunta? Lembra, né? Que você perguntaria. Fizeram muitas perguntas. E eu fizeram aqui, eu guardei algumas. Pode prosseguir, Cleitinha. Gabriela, sim. Hoje você tá com o musa do Cuiabá. Você falou que fez os filmes e parou com os filmes. Não gravei mais. Não gravei? Não. Em respeito a uma pessoa, não gravei mais. Ah, tá. Ou seja, o amor fez você parar? Gabriela tá amando? Não, não é amando, mas... Bom, enfim. Ah, enfim, né? O que importa é que tem um motivo bem plausível, né? Meu Deus, já vi as perguntas. Já? Ai, meu Deus, deixa eu dar uma olhadinha aí que eu já tô nervosa. Não, deixa não. Calma. É bom. É bom ou é de bom? É sobre os conteúdos. É, é. É sobre os seus gostos. É os fãs. Sobre o que que você gosta. Qual o tamanho ideal pra você? Médio e grosso. Oi? Médio e grosso? O que que é? Repete, como que é? Não, não pode ser muito pequeno, né? Mas também não pode ser grande. Eu tenho o tiro baixo, me machuca. Ah, tá. Então eu prefiro o mais grossinho, que dá pra trabalhar melhor. Mas você não tem aquela exigência, né? Na frente é um tamanho e atrás é outro. Porque a Flora... A Flora... Eu acho que é oito, né? É oito. Ela falou que atrás é oito. E ela vai lá, a hora que ela vai ficar com cara, ela vai lá com a régua em média. Não, sim, mas ela falou. Na frente é um tamanho. Não, ela falou que média. Ela média? Ela anda com uma régua. Atrás é oito, sem xímetro aí, ela não abre mão. E essa é a história de pescador. E você? É o que tiver, né? Não. Não é? Não, eu sou bem travada, assim, em fazer a trágua. É. É que eu sou muito boa na frente, né? Então nem precisa. Ah, nem precisa mexer na porta do fundo, tá certo. Eu sou muito boa no meu serviço na frente. Certo. Mas com o poarismo, né? Então, eu sou muito apertadinha. Todo mundo fala que eu sou muito apertada. Eu também. Você também? É, mas eu só faço por trás. É, outra pergunta. É um poarismo diferente. É. Engole ou cospe? Gente, que porra, né? Ai, gente. Aí depende, né? Então explica. Da pessoa. Depende da pessoa? Ou hidrata a pele? É verdade que hidrata a pele? Eu postei um vídeo esses dias, nos meus melhores amigos. Gente, você não tá nos meus melhores amigos, não, pra tá fazendo esse tipo de pergunta? Não. Porque eu postei assim. Eu comprei um creme esses dias e ele era bem... Nossa, muito igual, como se fosse porra. E daí eu postei no meu Melhores Amigos. Olha aqui, gente. Esse é o segredo pra ter uma pele linda dessa. Você pega um pouquinho de toda manhã e passa. E postei. Nossa, isso daí deu uma hora e bope. E o que que você passou? Não, era creme, né? Era creme? Era creme. Ela deu um miguelo, porra. Mas deu a entender. Então, mas mudando pro lado, faz bem pra pele? Dizem que faz, né? Mas você já aprovou? Você nunca hidratou a pele. Ah, já, né? A doi, sai tudo. É? É, a doi, né? Ah, não tá certo. Quando eu estou com alguém, eu gosto de aproveitar. Então, pessoal, quem fez a pergunta aí... Já tá respondido. Ela usa. Ela não desperdiça nenhuma gostinha. O que ela não engola, ela hidrata a pele, gente. Igual cabritinho. Só mamando. Eu tinha uma pessoa que ele era... É um agricultor que... Ah, e que a gente sempre ia sair juntos. A gente viajava muito junto. E daí eu falava, assim, que a gente se dava bem porque eu era o cabritinho ali. Eu amava tudo. Isso é isso? Você é agricultor do bom? Ai, meu Deus. Mas agora já que... Não vou falar demais. Não, é essa história que eu queria que eu ouvi. Agora já que você contou, vamos lá. Nós estamos na terra do agro, né? Tá. Nós estamos na terra do agro. Não precisa falar nome de ninguém. Claro. Então você tinha um cabritinho. Não, você era o cabritinho. Você tinha um... Eu tinha um boizão. Eita, danado, boi bandido, é? É. Mas tem muito, Gabrião, que a gente procurava, assim, daqui do agro, digamos assim. Ah, já saí com agricultores. Aqui tem muito, né? Milhares, então... E eles têm a força, né, gente? A gente tá junto com eles. Ai, até fico meio triste quando dá esses problemas na lavoura porque daí eu sempre penso, né? Ai, não vai render esse ano, eu não vou conseguir pagar tudo, né? Se a lavoura vai bem, vai tudo bem. Sim. Você que fala em lavoura, você já foi do milharal? Calma lá. Antes dela contar do milharal... Já? Se a lavoura vai mal? Como que é? Se a lavoura vai mal? Tudo vai mal. Se a lavoura vai bem, tudo... Tudo aqui no Mato Grosso vai bem, né? É isso. Aqui é a terra do agro. É agro. É o agro. O agro é tudo, o agro é pop. O agro é pet. É que, né? O que você ia perguntar do mineral? Falando que no agro, na lavoura, tudo. Gabriela, já foi na lavoura de milho com algum fazendeiro? Nunca teve esse fetiche? Vamos colher um milho. Só no soja. Só na soja. Na soja? Conta como que foi esse negócio. Quantos grãos de soja você catou ali, Gabriela? Conta. Porque tem um amigo meu que foi na praia. É? É. Conta a história dele. Então, ele foi na praia... Não vou contar, não. Ele já vai saber quem é. Conta. E ele foi na praia, só que o saco pegava da areia e enchia o Tobias de terra. E ele passou essa dificuldade. Coitado. E como que foi na lavoura? E vou te falar, a areia lá doi, hein? Eu também já fiquei assim. Não, e aí... E aí, na praia também? Então, deixa eu contar essa história sua. Não, mas nunca transei na praia. Não, ele foi na areia, né? E aí, diz que ia e aí foi varrendo, né? Ele tem um saco grande. Ele sempre fala que tem um saco grande. E foi varrendo e encheu. Aí, chegou um momento que estava queimando a areia. Quando foi ver, já estava toda arranhadinha. Estava tudo lixado. Nossa. Ai, que horror. É igual lixa, né? A areia vai... Então, como que foi essa sua brincadeira na soja? Conta. Colheu quantas sacas de soja? Não, já saí, assim. Já fui na... Geralmente, a gente tem caminhonete, né? Então... E na colheitadeira? Não. Então, conta. História de soja. Você foi na... Não, é por causa que, assim, é uma história meio complicada, meio bagunçada. Porque eu estava indo para casa, passando na BR, e daí eu tinha contato. Eu tinha um. Contatinho. Uma pessoa que eu ficava. Gostava muito de ficar com ela. E daí a gente foi se encontrar, assim, mas só para se dar um oi. E a gente acabou entrando na rua, assim, a BR ali, todo mundo passando. E a gente... Eu estava com o meu carro. Imagina, naquela lama, lama, lama. E a gente baixou a tampa da caminhonete. Foi ali, foi muito bom, assim. Eu gostava muito dele na época. Foi um momento muito bom. Você se apega, Gabriela, fácil? Ou não? Sim, eu sou o coração mole. É, eu estou vendo que você tem o teu sentimento aí, né? Uma vez... Só que é complicado para mim ter alguém. Por dois motivos. Uma vez... Eu vi muito... Eu vi muito o que os homens fazem com as mulheres. Então, para mim, eu já tenho um bloqueio ali. E uma vez um cara chegou para mim e eu falei para ele. Gente, você já saiu um tempo. Falei assim... Nossa, mas como? Ele me contando uma menina que ele estava saindo. E daí eu falei... Mas como? Você desgosta tanto de mim, mas daí você está me dizendo tanto dela e me diz tanto da sua esposa. Aí ele falou assim... Gabriela, a gente sai... Eu gosto de todas, mas cada uma eu gosto de uma maneira especial. E depois disso, aí eu já fui desanimando, né? De ficar com alguém. Porque eu sei que ele vai ter outra, que ele vai gostar da outra de outra forma especial. E como que ele gostava de você? Aí eu já não sei. A gente é... Eu acabo... As pessoas que eu saio, eu acabo tendo... Saindo muito tempo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa, fazendo meu bolo, fazendo coisa em casa. Então, eu me acabo tendo pessoas, assim, fixas, né? Melhor para mim. E os seus conteúdos, como que você faz? É em casa mesmo? Você tem a ajuda de alguém? Tem alguma assessoria? Não, eu tenho em casa também, mas eu também tenho alguns que eu gravei com profissionais, né? Eu tenho alguns vídeos profissionais e alguns caseiros. E nessa rede social de vídeos, é Pri... Privacy. Privacy. Privacy, né? Privacy, privacy. É. E nessa rede, por exemplo, qual o tipo de vídeo que as pessoas mais buscam, no caso, em você? Sexo. É, sexo. Por causa que é assim... Para que é que eles vão pagar para ver um nude meu, uma foto ali, se eu já gravei, né? Então, geralmente, quem assina são pessoas que já me conhecem, né? Então, assim, já me conhece do meu trabalho. Então, para que é que eles vão assinar ali para ver um conteudinho, se eu vendo, se lá na outra plataforma vai ter explícito. Então, o explícito vem demais. E é assim, ou você entra para ir ali, tirar uma, duas fotinhas e ter um valorzinho ali no mês para se manter, ou você entra para trabalhar, para ganhar. O valor é diferente de... É, de assinatura. Porque quem vai e assina, vê um nude seu, ele não vai assinar outro mês, porque ele já viu um nude. Agora, quando você mantém conteúdos ali, igual eu tenho 75 vídeos na minha plataforma. Então, são 75 vídeos, não são iguais, entendeu? Cada um tem sua peculiaridade. Ou seja, é como uma rede social, você vai renovando. Você tem que renovar, porque senão você... Ninguém vai querer ver a mesma coisa sempre, né? A gente sempre quer uma coisa diferente. Então, quem não renova, não acaba... vai perdendo assinante, no caso? É, vai perdendo, né? É igual, tem muita menina. Vai ali, ganha 2 mil por mês no Privas, tudo. Para mim, não é essa a minha meta. Qual que é a meta sua? Então, atualmente... É porque eu parei... Esse ano, eu acabei deixando um pouco por conta do concurso, né? Na verdade, eu abri início do ano, quando eu movimento meu privacy, eu ganho no mínimo, assim, 8 mil. Um mês ruim. Um mês ruim, você ganha 8 mil. É, que eu ganhei, assim. Cheguei a ganhar mais. Sim. Olha, eu lá nesse mês ruim já me salvava. Mas daí é que tá. Eu parei de alimentar os meus assinantes. No momento que eu parei, cortou. Então, agora eu tô tendo que recomeçar, né? Mas no caso, assim, você... Porque agora acabou o concurso, agora eu posso focar de novo. Ah, tá. Você deu uma travada pelo concurso. Sim. Mas você pretende parar, às vezes, e focar, tipo, eu vou trabalhar apenas, tipo, eventos, participar, assim, nesses... Se me render, sim. Mas eu não posso. Eu tenho muito compromisso. Eu tenho toda uma estrutura pra mim manter, né? Então, eu não posso deixar de trabalhar o que me mantém, né? Não, sim. Mas, assim, futuramente. Vai te render. Se me render... Não é uma coisa que você quer levar por muito tempo. Se me render, eu pararia. Se me fornecesse o que eu quisesse, assim, o parâmetro que eu quero ter de vida, eu pararia. E qual o homem que você mais atrai, que pode tirar você do sério, por exemplo? Ou seja, qual o homem perfeito pra você? Ah, e se eu te falar aqui, vocês até choram. Ah, então fala. Eu já tô pronto pra chorar. Eu gosto de gordinho, baixo. Como que é? Você gosta? Eu gosto de gordinho. Eu gosto de gordinho. E não, assim... Os caras que eu me relacionei são, na maioria, gordinhos. E não são altos. Gordinho, baixinho? Gordinho, baixo. Não é aquele bombadão de academia, né? Não, sabe o que eu gosto? Eu gosto daquele que chega lá em casa e faz aquele churrasco. Já acha um pão de alho. Põe aquela toalha de pano, põe no ombro. É, e já... Isso me cativa. Toma um vinho. Ai, não vou beber hoje porque é meio de semana, eu tenho que malhar, manter meu shape. Isso não existe. Pra mim, eu gosto de chegar de noite, tomar meu vinho, comer... E o gordinho é assim. Ai, o gordinho é bom demais. Gordinho chegar aqui. Por isso que a gente se conquista com os gordinhos. Igual o meu ex. Quando eu morava com ele, quando eu estava junto dele, eu acordava com o café da manhã. Ele ia trabalhar, no meio da manhã ele pegava, ia na padaria, comprava o meu café da manhã e trazia um gordinho. O gordinho não deixa você passar fome? Ué, não deixa. É bom demais. Cozinha bem. Atenção, gordinhos. Meninos, olha, ela deu a deixa. Você que tem uma barriguinha bem recheada de picanha. Tomar uma cerveja. Viu? Não precisa ser a veredinha, né? É o que me atrai. Pronto. E qual foi a mentira, a pior mentira que inventaram sobre você? Nem sei. Não? Não? Pior mentira. É? Aquela que te fez assa, eu te pego. Ah, não. Já inventaram assim. Porque antes eu não tinha uma fama legal. Por quê? Eu sou uma pessoa com um temperamento muito forte. Então, aconteciam algumas coisas. Pra mim, jogar tudo pro alto aqui era... Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu sou mais madura. Só que daí as pessoas tinham muito assim de eu fazer algumas coisas, principalmente família de ex, né? Fazer como se eu fizesse um barraco que eu não tinha feito, sabe? Umas coisas assim, querendo me queimar. Isso foi o que mais aconteceu, assim. Agora não teve. O resto eu fiz mesmo, eu sou terrível. O que que você fez? Não, assim, de resto que falaram... Ixi, eu sou terrível. Você é terrível. Sempre, sempre aprontei. Sempre fui terrível. É. O que que você aprontou que você pode contar? Que você nunca contou pra ninguém. Aquela que ninguém sabe, que mamãe nunca ficou sabendo. Não, ixi, meus pais sempre ficaram sabendo. Então... Sempre fui terrível nessa parte. Qual uma dessas que você aprontou aí? Ah, já pedi. Não, aquela mais engraçada que você aprontou. Ai, eu vou me queimar aqui. Não, é... Não. É sua história. Tem umas coisas assim que foi... Que eu não tinha cabeça nenhuma. Acho que eu não tinha mente. Eu não sei quando eu era mais nova. Eu gostava muito de sair, festar e dançar. Eu sempre gostei de dançar. Então, eu saía, dançava, festava e acabava bebendo muito, né? Às vezes, fugia de casa. Eu morava, às vezes, com a minha mãe e com o meu pai. Aí, eu pegava e saía de casa, da casa da minha mãe. E ela não podia voltar... Não podia voltar tarde, né? Aí, pra ela não brigar comigo, eu chegava de madrugada na casa do meu pai. E daí, meu pai abria e eu falava... Volta, não posso chegar lá em casa, não. Minha mãe vai brigar comigo. Aí, ele me escondia. No outro dia de tarde, eu ia embora. Não, mãe. É que eu cheguei aqui. Estava dormindo. Fui dormir na casa do meu pai. Aí, ele me abafava o caso, né? E minha mãe não sabia que eu chegava a tal hora, né? Eles não falavam. Como se eu tivesse chegado cedo em casa. Aí, às vezes, eu tava no meu pai. Saía. Era pra mim voltar cedo, pro meu pai não brigar, eu ia e dormia na casa da minha mãe. Você fazia... Eu fazia essa troca. Manipuladora, né, Cleitinha? Bem danadinha. Bem danadinha. Tem duas casas pra morar, eu vou pra cá. Pronto, eu tava aqui, vim pra cá. É, pra cá. Já enganou algum namorado? Já? Conta. Mas foi merecido. É, o que que ela aprontou? O que que você aprontou? Não foi namorado. Foi um ex, né? É, assim... É, é namorado, né? Já, mas eu apronto, assim, geralmente depois que eu termino. Então conta pra gente. Ah! Aqui é a casa da fofoca, né, Cleitinha? Ah, sim. Pegou algum amigo do danado só pra pisar. Ai, gente, é pesado contar essa história. Não, né? Não, o povo quer ver isso, quer ouvir isso, quer saber disso. Assim, tinha um ex, ele foi com os amigos na Fórmula 1. Em São Paulo. Foi na Fórmula 1, tudo. E eu em casa, cara. E nessa época eu era muito certa com ele, sabe? Eu fui... Quando eu tô com alguém, eu quero ser pra pessoa que eu quero que ela seja pra mim. Eu sou certinha. E daí, é, o amigo dele. Depois que a gente largou, o amigo dele me contou que ele... Tudo, tudo, tudo. O amigo dele me contou tudo que eles fizeram lá. As casas que eles foram, as festinhas. Aí, eu peguei e comecei a conversar com esse amigo dele. Que foi o amigo dele que foi junto lá na Fórmula 1. Ficou no mesmo quarto, sabe? O parceirão, o amigão no peito. Comecei. É. Aí, um dia, esse amigo dele me mandou um texto se declarando. Nossa, que você isso. Eu nunca... Sabe? Aquele texto se declarando. Sim. Print. Mandei pra ele. Olha aqui, seu amigão, ó. Acabou com a amizade. Mas você não pegou. Peguei. Pegou, né? O quê? Você pegou o amigo do... Claro. Você fez ele se apaixonar, só. Sim. O dia que ele me mandou a declaração, eu fui lá, tirei um print e mandei pro meu ex. Falei, olha aqui, seu amigão do peito. Sim, acho que é perfeito. Aí, você falou que pegou ele também. Peguei. Mas e aí, depois você falou pro seu amigão, ó, já te usei ou... Não, a gente... É, virou amigo. Que bom. Eu sempre viro amigo com as pessoas. Foi bom pros dois lados, né? Ela sempre vira amigo dos inimigos. Não, eu viro sempre amiga. É incrível. E durante o concurso, Gabriel, assim, teve alguma rivalidade ali que sempre rola essas coisas ali, muita mulherada junto? Tem algum babado nesse meio aí que você pode contar pra gente? Não teve babado por causa que eu me guardo, assim, de fazer as coisas. Só que acontece, sabe? Igual essa semana, passei em São Paulo, nós ficamos uma semana confinadas, todas as musas. Cara, provocação é o que você escuta. Por exemplo? Ah, de provocaçãozinha, sabe? Tipo de tá fazendo alguma coisa, te tirar, ou se juntar um grupinho, sabe? A panelinha. A panelinha. Sempre tem essas coisas, mas daí eu fico na minha. Você não dá muita importância pra isso. Não. Não, e eu também não me misturo muito. Não que eu seja chata, mas sim, eu não... Não é qualquer coisa, assim, que eu vou me misturar. Que você não... Não, não é qualquer coisa que agrega. Tem muita coisa que você se perde, né? Quando a gente é muito influenciável. Tem muitas meninas que se perdem por influência de outras que não têm noção, assim, da mídia. Mas a maioria dessas meninas, eu não sei se você conhece todas, se você fez alguma amizade. Mas alguma delas também, assim, vende conteúdo ou é só... Vende. A maioria. A maioria vende conteúdo? Grande parte, sim. Poucas que não. É? Sim, sim. Então, a maioria vende conteúdos. E também... Não pode. Hum? Eu ia pegar e ia fazer uma... Deixa eu só ver aqui. Olha aí. Se ela não mandou mensagem. Ela quem? A minha amiga. A sua amiga? Ah, não. Não mandou mensagem. Mas eu tenho, assim, lá também... O concurso, ele é patrocinado por uma plataforma, né? Uma plataforma de adultos. Então, é complicado isso daí, por causa que no contrato nós temos que ter um perfil na plataforma. E muitas não vendem. Isso daí foi uma briga, assim, também. Mas é que é um patrocinador do concurso, né? Então, também acho válido da parte dele pedir isso. É, querer, né? Que todas... É, por causa, querendo ou não, quem está ali é sensualizando, se expondo, né? Uma musa é um padrão para as pessoas verem, né? Então, vender conteúdo é o de menos ali. É. Né? Mas, assim, relaciona... Vamos agora voltar para o seu conteúdo. Algum jogador de futebol assina que você conheça? Assim, mas é mais de fora, acredito? Já pegou, então, um famoso jogador de futebol? Não. Já. Não. Já. Não, nunca. Já. E mesmo que eu tivesse pego, eu nunca me falaria. Não vamos queimar, né? Que assina? Não, não. Sim, mas tem um jogador de futebol. Mas, brasileiro que joga fora, que você fala. Não. Não sei também, não sei. Eu não fico acompanhando quem assina, quem não assina. Não tem esse controle. Não, não tenho muito. Mas, sim, eu recebo mensagens, né? É, isso que eu queria saber. Aí, sim. Sim, recebe, né? Assédio dos danadinhos, né? Tem jogador. Qual foi a proposta mais alta que você já recebeu? Não sei, nunca parei para imaginar. Nunca teve uma senhora oferecer tanto para você, né? Ah, eu já tive, assim, propostas de, para mim, ser só de uma pessoa, tudo. Ó, a partir de hoje você vai ficar só comigo, eu vou te dar isso, isso, isso. Só que, para mim, só vale a partir do momento que a pessoa for lá e fazer. Porque promessa, promessa até eu faço quando estou bêbada. É verdade. É, promessa todo mundo faz. Já recebi muita proposta. O Conselho não vai aceitar a proposta dos políticos de Brasília, o povo deve lá, hein? Eu já fui em Brasília. É, o que você aprontou em Brasília? E você acredita que eu tenho uma sorte, assim? Eu fui para Brasília sozinha, sem conhecer ninguém. Só tinha diário de dois dias do hotel. E eu fui, comprei a passagem de ida. E falei assim, foi o dia que eu bati o pé e falei, hoje eu vou mudar minha vida. Comprei uma passagem no cartão de crédito de ida, peguei o dinheiro de duas diárias do hotel que eu queria ficar, pesquisei tudo. E eu só avisei para a minha família, assim, olha, se der qualquer coisa, eu vou ligar, vocês vão comprar uma passagem. Nem que seja o ônibus, eu volto para casa e está tudo bem. Se der errado. Eu indo no aeroporto, né? Bem bonitinha. Aí eu vi um homem com uma maletinha preta. Nossa, um homem todo, assim, finíssimo. Só com uma maletinha. Eu falei, hum, isso daí tem alguma coisa, né? Fiquei meio ali, sondando, estudando o cara. Aí a gente foi entrar no avião. Nós fomos entrar no avião. Adminha onde o cara sentou? Do seu lado. Do meu lado. A hora que ele sentou, eu olhei no celular dele, assim, lendo matérias em inglês. Falei, putz, gringo, não é possível. Aí eu comecei a jogar joguinho de carta, né? Foi assim, quase no final do voo, aí eu puxei um assunto. Aí ele era uma pessoa lá de dentro do congresso. Brasileiro. É, lado de dentro. Aí foi assim, aí a gente começou a conversar. Criamos uma amizade, acabamos não tendo uma relação assim, mas criamos uma amizade. E ele me ensinou, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Mas eu fiquei dez dias lá. Fui em Goiânia e fiz uma compra pra me revender aqui. Já voltei com dinheiro, paguei minhas contas. Brasília é muito bom, só que lá você tem que saber lidar. Lá é igual o São Paulo. E o que você fez em Brasília? Ah, lá eu saí com pessoas da elite, né? Que me ajudaram. Tive contatos. Lá tem muito advogado, né? E aí fez uma renda boa. É, fiz. Dez dias. Dez dias, eu tirei uns 30, 40 mil. Que? E o quê? É, porque eu paguei minhas contas no mês, fiz compra, me mantive lá. Ainda voltei com uns 10 mil na conta, fiz 30, 40 mil. Só em Brasília. Só em Brasília. Pretende voltar? Um dia, né? Se eu voltar, se eu voltar a fazer isso, eu volto. É porque o povo lá diz que deve, tá? Tem um povo lá que... Agora tá... Se deve, pagou ela, né? É. Que já vieram aqui, não tô me recordando quem, mas falou que deve. Tem um povinho lá que deve. Eles não pagaram a conta, que eles tiveram que me pagar. Já saiu com um político famoso de Brasília, então? Já. Não, não vou falar, né? Não, não precisa. O Brasília tem demais, é gente fora, sabia? É? Eu saio com pessoas, saio com russo, americano. E qual a diferença de sair com russo, americano e brasileiro? Todo. O gingado. Por exemplo, explica pra gente. Igual chinês. Chinês eu não saio. Não tenho. Por quê? São muito porcos. Mas como que você sabe? Americano também, porque eu já saí com... Então conta, como que foi cada um desses pra gente? Eles são... Eles fedem, não querem tomar banho. O americano também não quer tomar banho. É complicado. O russo não. O russo é tranquilo. Ele se conversa, se ele se leva a ele. Bom, pelo menos o que eu saio... Toma uma vodka e tá tudo certo. É, agora teve um que eu gostei muito. Meu Deus do céu, qual o país que ele era? Qual o país? Rússia? Calma, deixa eu lembrar. Não, pode falar aí os países. Vai falando os países aí. Espanha? Não, ele não era espanhol. Ele era... Português? Não. Italiano? Português também é muito porco, né? É? É. Não banha. Não. Eu não sei porquê. França. Lá ele não é água. É o francês. Francês. Francês é querido. Querido, querido. O francês ganhou meu coração. Queria já entrar na malinha dele pra ele me levar. O que ele fez pra você, assim? O que você fez? Fui muito querido, só que não... Não? Não. Por quê? Lá o ritmo deles é diferente. Qual que é o ritmo do francês? Perdão. Não sei, eles... Bom, pelo menos os que eu conheci foram muito amorosos. Eles te ganharam na conversa. Eles me ganharam mais... Mais sofinho. Na hora H, não. Não. E aqui? Por quê? Me concorda. Explica pra gente. Tem que saber ou não, mas por que não? Por que não? Porque eles estão ali, eles querem, eu acho, beber, conversar. Só. É? Querem papiar, né? Não é o que a Gabi tava querendo. Ela não queria nada, né? Ela só queria beber e conversar. Por isso que ela queria ir pra França. Ela falou assim, querida, eu não quero conversar. Eu vou mais charuto. O charuto de lá é muito bom. É. E do Brasil? Porque eu vou ver charuto maior. E os políticos daqui, vai atrás de Gabi? Daqui da terrinha? Não. Não. Você tá escondendo muita coisa, né? Ela tá encurtando a história. Ela disse, deve ser uma cancha de Pandora. Não, é porque eu também não posso falar, né? Não, sim. Você não precisa falar o nome, né? Você não precisa falar o santo daqui. Daqui, né? Daqui. Sim. Famoso? Influente. Influente. Então conta, como que foi? Não, era meu cliente. A gente saia sempre. Era um amigo. Eu viro mais amigo das pessoas que eu saio. Tudo é amigo, era só... É verdade, porque eu criei assim. Você quer vir amigo de Gabi? Não posso. É um prazer te conhecer, mas eu não posso. Rafael, me deixa. Não, o prazer vem só de... Ai, que não. Não, Gabi, não. Sim, sim. Sim, Gabi, você se controla. Você fala isso, mas eu duvido que se eu não desse uma rugida aqui na Pantera, você não... Não, só Panterinha. Então, como que a Pantera ruge? Tô curioso. Essa daqui não ruge, só gêmea. De mina, ela se saiu muito bem, só danada. Mas nos filmes, a gente tinha uma brincadeira, assim. Qual que era a brincadeira no filme da Pantera? Porque daí... Lá, a gente sempre tem que dar um documentário pros fãs, né? Aham. E daí eu sempre fazia... Aí, ah? Aí a Pantera fazia... Tá vendo? Que linda. E com essas unhas, ela deve arrancar uns quilos de bife das presas dela. É macia, né? Eu vou me coçar, sua louca. Cadê meu alergia? Eu tenho. E a Pantera fazia... Os dois lados? Minhas. Ah, nos filmes, sim. Sim? Tem que ser, porque é contrato. Os filmes, eles têm todo... E você tem essa facilidade? Não. Não? E como que deu certo? Meu amigo, na hora, é muita coisa que existe pra ajudar, né? Pomada, anestésico, muita coisa, assim, que tem pra dar um suporte ali. Complicado. Mas, assim, e com mulheres? Sai normal? Ah, eu gosto de sair com mulheres. Eu já... Quando eu saí, eu atendi muito casal, assim. Tanto que no meu privacy tem vídeos com amigas, assim. E como que é atendimento com casal? Complicado. Por quê? A mulher sempre vai dar um xilique, alguma coisa, um ciúme, né? É complicado. Já aconteceu com você? Já. Então conta pra gente. Já, da mulher, assim, chegar... Não é nem duas vezes, não. Isso daí acontece com todo mundo que sai com o casal. Chega na hora, o homem, ele sempre vai ter um tesãozinho a mais pelo diferente, né? Então ele vai olhar, assim... Vai dizer, tá comendo mais ela do que eu. E por incrível que pareça, eu ofereci já pra uma pessoa que saía comigo, pra sair, nossa lá, no Bem Bom, né? Ficando, eu pedi pra ele, vamos chamar uma menina pra gente apimentar a relação, né? Eu vi que tava ficando meio chato pra mim. E daí ele me deixou na cama. Ele me abandonou. Ele saiu da cama e falou, é, então pede pra mulher te sustentar, então. E saiu. Não quis. Mas eu fico bravo. Gente, é que todo homem dizem que todo homem quer. Que é o sonho, né? E não foi o sonho. Não. Ele mandou chamar e... Não, ela chamou ele. Não, eu falei, vamos, vamos, não sei o que. Na hora, né? Pensei, nossa, nesse fogo aqui... Vamos dar um tchan, mas... Nesse fogo aqui a gente vai agora. Não, ele me abandonou. Vai, então. Com a mulher. E qual a sua preferência? Depende. Eu sou muito da pessoa, assim. Não é eu olhar pra pessoa, o tipo físico que me atrai. Eu acho que é a pessoa, a postura, tudo, a forma que ela me trata. Porque teve homens que eu me senti extremo prazer. E também teve mulheres, né? Então, não é muito a pessoa. Ou homem ou mulher. Mas se... Foi... A semana passada, né, Kili, né? A gente recebeu uma convidada. Assim, ela falou que muitas mulheres fingem orgasmo. Exatamente. Agora, vamos lá. E você? E você? Você já teve que fingir? Ou só finge? Muito, muito. Não, eu já fingi muito. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ter orgasmo. Muito, assim. Eu sou uma pessoa muito travada nessa parte. Eu sinto muito prazer. Mas não consigo chegar no auge, igual amigas minhas contam. Não consigo. Só teve uma pessoa na minha vida, assim, que fez ter um script, sabe? Um negócio, uma loucura. E só essa pessoa. Só, assim. Outras pessoas eu gozei. Mas não na mesma intensidade. E aí você... Muitas vezes a gente tem que fingir. E como que você finge? Então, a maioria das vezes você finge? Não, não maioria, né? Quando não sente prazer. Não é assim. Não, mas como... Depende da hora. Como que, então? A maioria das mulheres finge. Como que é a Gabi fingindo? Ai, não sei. Eu fico quietinha. Eu, quando gosto, fico quietinha. É? É, eu não sou escandalosa. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito, assim, no dia a dia e na hora H eu não sou. Eu sou mais amorzinha. De sentir. Eu gosto de sentir as coisas. A terapeuta. O que que ela disse? Como que a mulher finge? Eu disse, eu vou tentar lembrar. Vai, faz aí que eu quero ver você fazendo. Ela disse que a mulher trava, né? Vai que você me inspira. Ela disse que a mulher trava. Trava o quê? Fica paradinha. Fica paradinha. Pois é, mas eu, quando eu gosto... Não, mas ela falou também que tem mulher que fica paradinha. Não é quem tá fingindo. É por causa que eu sinto. Eu não consigo me mexer. Eu travo. Tem gente que fica travadinha. Eu travo, eu chego a travar minhas pernas, assim, que se a pessoa tiver ali, acho que eu sinto. É que se dá aquela encolhida, assim. É. E a maioria das vezes são fingimento, né? É, alguma. Porque ela falou que são 30%, né? É 30%. Eu creio que o fingimento é mais escandaloso. É, né? É, por causa que... Quando você vê que a menina tá muito... Parece aquela ambulância. Me mata! É, quando é muita gritaria, você vê que não é... Não é. Não é aquilo. É show, né? É show. É fingimento? Eu creio, por causa que, cara, uma gritaria, eu quando... Eu particularmente, quando eu chego no orgasmo, eu quero sentir. É o meu momento. Que é tá ali, né? É, eu não quero nem saber se a pessoa tá ouvindo. Eu quero eu sentir o meu prazer. É, não parece aquelas ambulâncias da prefeitura. Quando exagera muito, então, é fingimento. Eu acho que é fingimento. É, também. Eu não acredito. Eu levo por esse lado. Você também, né? Que eu acho que tem muita coisa forçada ali. Porque quando você faz muito escândalo, você não tá sentindo. Você tá mostrando por outro, né? Tá querendo demonstrar que... Viu, Rafael? Quando eu grito, não é fingimento, não. E você grita muito? Ai, eu sou uma cabritinha. Como que a cabritinha faz? Não é assim, não é? Ai, sua dona da vó, sua cabrita minha é diferente. Essa aí, quando você tá... Que momento que você faz essa cabritinha? Eu quero saber. Isso é só uma piada. Quando ela tá tirando o leite do bezerro. Hum, sua louca. Ah, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu olhar aqui. Ai, Gabriel. Ai, ai, ai. É quase igual àquela, entendeu? O que que é essa? Você vira o olho, assim, quando você tá... Hum, eu viro, eu viro o olho. Minhas pupilas de lá, então eu fico toda louca. Qual o momento que você gosta do oral? Ou se você gosta? Gosto. Muito. O que que você gosta muito? Porque, eu acho que... Você gosta muito, como que é? Eu gosto muito que faça um oral em mim, muito. De receber o oral. É, eu receber. Agora, fazer não é em todos que eu gosto, assim. Mas tem pessoas que elas me dão um prazer diferente no oral. De eu fazer. Mas tem que ser quando a pessoa é... E você gosta de... É, quando eu gosto. E você gosta mais de receber? Eu gosto mais de receber. E como? Eu sou passiva. É? Homem ou mulher? Os dois. Os dois? Mas a mulher, ela tem um oral diferente. É, todas as falas. Então, fala pra gente, então, como que é um oral de uma mulher que é diferente, né? É macio. É a língua da mulher? Não, é macio. É no ponto certo. Ela sabe onde. Ela sabe. O homem é muito bruto. Ele chega e acha que tá te masturbando e não é assim, né? A gente tem um ponto certo. Ou se não, igual, pra mulher gozar, quando você coloca o dedo por dentro, você tem que fazer um movimento, não com essas unhas, né? Mas, tipo assim, é um movimentinho com o dedo. O homem não, ele quer chegar lá e meter o dedo, meter o dedo, meter o dedo. Não é isso que vai te dar prazer, né? Tem todo um jeito. É o jeito. E por isso que aí entra a mulher e muda tudo. É. Porque ela sabe. É. A mulher sabe. Então, olha naquela câmera e explica pros homens o que ele tem que fazer. Agora é sua vez, que a gente dá um show. Ou encarna aí na Pantera. Renatinha Pantera. Vai lá. Então, vai lá. Renatinha Pantera, ensina pra esse povo como que tem que fazer. Manda ver. Manda o dedinho pra dentro. Quando você quiser fazer a mulher gozar, você não pode chegar e meter, meter, meter o dedo. Você tem que fazer um movimentinho de leve e acariciando, vendo como a mulher gosta. Se ela gosta mais rápido, mais devagar. E não só por dentro, né? Mas por fora também. Você tem que descobrir o ponto da sua mulher, né? É. Porque cada um é um ponto diferente. Não adianta. Aí você tem que conhecer a pessoa parceira que você está. Mas é assim, homens. Não chega lá em brutalidade, meter, meter, meter. Por isso que é melhor o sexo com um homem mais velho. Porque o menino novo, ele está no auge ali da testosterona. Então, ele quer chegar ali e arrasar o corpinho dele, sabe? Nossa, eu sou... Tá empolgado. Tá empolgado. Ele quer chegar ali e meter, 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 meter. E é um sexo assim, sem sentido. O homem mais velho não. O homem mais velho, ele sabe o jeito certo de pegar, de meter, de passar a mão. Isso é a diferença do sexo, né? Por isso que eu sempre gostei de homens mais velhos. E gordinho. E gordinho. Churrasqueiro que beba uma cervejinha. Tá vendo? Você viu um tutorial, né? E outra coisa também. Ensina para as mulheres como que pega no Bilal. Porque tem muitas mulheres que... Muitos homens que mandaram perguntas falando que... Parece que vai matar um frango. Quando aperta. Explica. Como que é, no caso, a pantera? O que a pantera faz? Como que ela faz? Ah, eu sou muito carinhosa. Eu acho que... Então... Eu pego com jeitinho. Como que você pega? Faz massagem. Ah. Você pega com jeitinho, faz massagem? Prossegue. Continua. Vai lá. Mas sabia que eu já saí com... Nossa, teve duas pessoas que eu saí que foi assim... Que eles queriam que apertasse o presenador. O presenador é uma coisa assim mais surreal que tem. De você ver a pessoa, você machucando a pessoa, a pessoa gemendo de prazer. Você tinha que apertar? E você apertou? Sim. E a pessoa chegava assim... Ah, gritava de prazer. E meu Deus, como era bom. E... Assim, uma coisa mais surreal, assim, que eu já vi, foi um cara no interior de São Paulo. Foi ele... Ou ele vai saber que é ele, quando eu falar? Porque só tem... Eu acho que só tem ele no mundo com esse fetiche. Não é possível. Eita, que fetiche é esse? Não é possível, assim. Nunca tinha visto um fetiche igual esse. Ele sentia muito prazer por pés. Ele me escolheu por causa que o meu pé estava muito bonito. O meu pé é bonito. E ele tinha prazer na dor. Cara, ele me pagou muito bem. Só que ele deitou no canto da cama. E ele pediu, assim, pra mim apertar o pênis dele com o meu pé. E quanto mais eu apertava, mais ele sentia prazer. E aquilo ali foi assim, ficou na minha cabeça. Acho que até terapia eu fiz depois por causa disso. Loucura. Loucura. Quem tem prazer nisso, assim... Tem prazer, né? Mas eu não teria. Não sei. E alguém que falou que chuta. Chuta, sim. Ou quer que você pise em cima. Já vi homem que gosta de levar a chique do cote. Tá muito. Tá um pouquinho. Ô, Yuri, diminui um pouquinho pra ela. Já começou a tacar minha rinite. É, começou a tacar a rinite dela. Então, tem esses fetiches? Tem. E aqui em Mato Grosso, qual o feitiço mais maluco que você já realizou ou viu? Ah, eu já... Já teve homens que pediu pra mim sair com ele e com um travesti, né? E eu nunca saí, eu não tive coragem, assim. Eu acho que é... São homens que gostam de umas coisas mais pesadas, sabe? E aqui o pessoal gosta muito, assim, de inversão, né? É? É. Inversão é... Trocar, sim. Você já fez? Ah, já fiz, mas não é o que eu mais... Você não curte. Não, então eu evito. Calma lá, inversão. O que é essa inversão? O homem quer que você pegue ele, não é? Que jeito? Que você come ele. Mas é tal, danado. Pegar a jeba e... É? Né, Gabi? Pegar uma jeba e colocar no Tobias. Empurrar pra dentro. De tanto a gente falar Tobias, teve um Tobias que falou que... O Tobias, desculpa, tá? É uma maneira a gente tem que falar um parágrafo. É um carinho. O Tobias, é que o seu nome é... Já teve o Brawley na vida, né? Né, uns anos atrás. O Tobias. Hoje em dia a gente tem que arrumar outro nome, né? Então, pra não... É. Não fazer bullying com o Tobias. O Gabi, assim, a gente já falou de político, jogador de futebol e cantor. Funkeiro. Sertanejo. Tem ainda. Não, porque não é o meu mundo. Não, você não. O funk. E eu já cheguei de estar em baladas em São Paulo. Cara, com MCs, assim, com funkeiros, o auge do funk. E eu não sabia. Sabe, eu sou muito lesa nessa parte. Um dia, até teve até um MC, acho que é MC menor. Nós estávamos no mesmo camarote que ele, numa balada. E outros... E eu não sabia que era. E daí ele pegou a gente lá brincando, festando. Ele fez um vídeo. Eu falei, me marca. Eu falei, me marca. Aí ele olhou pra mim assim, tipo assim... Quem é essa mulher? Assim, ele falou... Eu olhei pra ele e falei, me marca aí pra mim repostar. E ele olhou pra mim assim... Aí eu olhei e falei, me passa o seu Instagram. Aí ele falou assim, você não sabe quem eu sou? Aí eu falei, não. Ele falou, dá aí seu celular, então. Aí ele colocou. Aí ele falou assim, ó aqui, esse aqui sou eu. Aí a hora que eu olhei, assim, eu... Nossa, que vergonha. Que vergonha. Eu tirei, já tirei muito a MC, assim, por não conhecer. Mas é que não é o meu mundo, né? Eu sou criada e eu... Você é o sertanejo, né? Eu gosto do sertanejo. E já pegou algum sertanejo? Não. Nem o antigo? Não. Mas já recebi algum assim, um oizinho? Já, mas não, nunca sei. Nunca? Não. Gabi. Nunca sei. Nunca sei. Gabi é fechada, né? Gabi é difícil, hein? Gabi é fechada. Calma, gente. Eu sou virgem. É. Eu também. Vocês esqueceram que eu sou virgem? Eu te entendo. Nós somos. Eu também. Você é de que dia? Você também é virgem, né? 18 de setembro. 18 de setembro. Eu sou do primeiro dia. Dia 24 de agosto, claro. Dia 23 é o primeiro dia. Ah, eu sou do segundo dia. E o seu qual é? 23. De agosto? 23, de agosto. De agosto? É, primeiro dia de virgem. E eu sou do segundo. Você é do segundo. E você é do segundo mês. Você é do segundo mês. Eu sou do dia 18. Você tá lá pro fim. Eu tô lá. Quase no fim. Tô lá pro final da fila. É, dia 22, eu acho, né? Dia 20 que acaba. Dia 20? Virgem é dia do gaúcho. Acaba dia 23? Não, dia 20 de setembro acaba. É? Porque eu sei porque é o aniversário da minha avó. Eu passo no primeiro dia de virgem e ela no último de virgem. Ah. Então tá bom, né? É, Cleitinho. Tem mais uma pergunta pra ela? Eu tenho. Então vai lá. Aproveita e faz. Assim, Gabi. Assim, vamos voltar pro Brasileirão, né? Vamos lá pro Brasileirão. Você quer ver ela? Não. Não quero, sei. Mas assim, qual o time da Gabi? Você pode falar? Ou você não é ligada no futebol? Eu sou, eu tenho uma criação, assim, minha família é do Sul. Então eu fui criada com o Grêmio, né? Você é Grêmio? Eu achei que era Inter. É por causa do vestido? É. Eu vou falar Inter. Eu quero que você mande um abraço pro Carlos, lá do Rio Grande do Sul. Mando. É. Agora eu fui criada no Grêmio. Tanto que quando eu fui fazer, me candidatar pelo Cuiabá, Cuiabá é o time do meu estado, tudo eu acompanho, tem um amor. Só que de criação a gente sempre tem aquele time da família. Então você é Grêmio. É, de criação. É pra você mandar um recado pro Carlos que ele torce pro Internacional, tá? Inventa um, dá um jeito de mandar um recado pra ele. Carlos, lá do Rio Grande do Sul, torcedor do Internacional. Vai lá. Capricha, Gabi, se vinga do Internacional. Calma lá, deixa eu até gravar com o celular que eu vou mandar pra ele. Esse é do Inter. Ah, ele torce. Eu até canto pra ele, falo assim, quando é Grenal, nós quebramos o pau. Só que você fala o nome dele, tá? É Carlos. Carlos. Ele hoje, ele é um fã do podcast, não perde um. Entendeu? Fazer pra câmera? Você vai fazer pra celular. Você filma aqui, Cleitinho? Tá aparecendo aqui? Tá aqui já? Bom. Carlos, ela torce pro Grêmio e vai mandar um recado pra você que é colorado. Olha, tá até homenageando você. Oi, Carlos. Tudo bem? Um beijo pra você. Eu sou grêmista, só que olha, tô de vermelho hoje. Só pra você. Ganhou o dia, hein, Cardão? Agora tem que mandar um churrasco, o seguinte. E ele não gostou muito. É, ele não gostou muito da outra menina que veio aqui. E tem até um áudio dele que viralizou nas redes sociais, né? Qual áudio? Ele mandou um áudio. Deixa eu ver se eu acho aqui o áudio, entendeu? Ele viralizou e eu mandei pra Liana também esse áudio do Carlos. Ai, a Liana é linda, né? Cadê você, Carlos? Carlos, tá aqui. Acho que foi pra... Deixa eu ver. Vai perguntando pra ela aí, Cleitinho. Aquela pergunta que você queria fazer. É, Gabi. Ah, então, eu estava falando, né? Eu fiz muitos ensaios do meu menino, do Grêmio. Eu tive que tirar tudo. Do quê? Do Grêmio, né? Do meu menino, você falou? É, do meu filho. Ah, tá. Ele é gremista? Pela minha parte, sim. Pela do pai, ele é do Inter. Ah, eu sabia que ia ter... Sempre tem isso. Tem a briga. Só que daí eu tive que apagar por conta do Cuiabá. Por causa que, assim, se eu vou representar um time, é o time, né? Tem que estar só... É 100%. Não tem meio termo. Mas então você ainda não teve nenhum contato com a instituição Cuiabá. Ou já? Não. Tá ansiosa pra isso? Estou. É. Conheço algumas pessoas de lá, mas não... É. Não formalmente, né? Algum jogador assim que... Não é questão de pegar nada, não. Mas tem algum jogador que você acha... Hum, esse aí... Ah, tem. Qual que você acha? Aquele jogador bem... Ah, não posso dizer. Ele é casado. Ah. Mas ele joga no Cuiabá. Não precisa ser jogador do Cuiabá. Ah, não. De jogador assim, fora, eu não sou muito. Você não acompanha? Não. Mas daqui tem, mas é casado. Não, aqui tem alguns que eu acho muito bonitos. Nossa, tem um ruivo lá que eu acho muito lindo. O Atacante? Ah, não sei. Nessa hora eu tô muito nervosa, não vou lembrar. Você conhece o Cleitinho Atacante? Eu acho que é um cabeludinho. Não? Eu esqueci o nome dele. Nossa, e tem uns rapazes lá muito legais. É, né? Sim, assim. Os meninos são muito gente boa. Eles são queridos. Ah, que bom, Gabi. Eu espero que você seja muito feliz esse ano representando o Cuiabá. Eu também, gente. Eu tô tão, assim, feliz. Eu tô tão grata de ter conseguido... Achei o vídeo aqui, tá? Eu espero ainda um pouco mais de interação. Deixa eu ver se vai rodar. E esse é o áudio dele que viralizou. Esse é o Carlos. Ele virou fã do podcast. Agora é o seguinte. Agora vem a pergunta. Você saiu, você é gaúcha. Certo? Provavelmente. Já saiu com algum gaúcho. Já. Certo? É verdade que gaúcho gosta de levar dedada? Alguns. Então conta. Alguns. Viu, Carlos? Não é lendo urbano não. Só que é assim. Os mais tranquilos são de boas. Que são legais. Esse daí você pode ter certeza que ele vai ali e vai namorar tranquilo. Agora, quando você pega aquele cara ruim. Aquele que é baita macho. Pode ter certeza que aquele... Pelo menos uma linguadinha ele gosta. É batata. É assim, aquele reconheço que eu sou grosso, sabe? Daquela música. Me chamam de grosso. Eu não tiro a razão. Ah, você gosta do grosso. Não é possível. É? É. Então você já tem conhecimento. Quanto mais o cara... Mais bruto. Mais ele clica na tecla, sabe? Mais ele critica. Mais coisa. Pode ter certeza. Ele tem alguma coisa ali. Reprimida. Igual o Carlos falou aqui. Não. Desculpa, Carlos. Carlos vai mandar outro áudio. Que lila. Manda um áudio agora. Ela já gravou seu vídeo, Carlos. Cuidado. Pega leve. Eu fui de boa com você, Carlos. Não vai fazer nada. E sobre essa faixa aqui? Calma, antes disso. Como que você descobre que o gaúcho que é uma dedada? Ele dá uma deda só? Dedá. É batata, batata. Quando o cara gosta de uma... Pelo menos uma linguadinha. Ele tá deitado. Quando você tá fazendo um oral, se o cara der uma levantadinha nas pernas, pode saber. Ou senão ele levanta uma perninha, sabe? Quando ele levanta a perna um pouquinho pro alto, já pode saber. Que ele quer? Tá abrindo ali. E você já vai direto também? Não, eu sou chata. É? Você não curte a linguadinha? Não, não, né? Não, sim, você não... Isso custa mais caro? Geralmente, clientes, sim, são clientes que pagam muito bem. Sim, sim. E vamos ficar atentos, menino. Senão você levanta a perninha. Mas eu sempre falo, antes no dele do que no meu, né? Cada um no seu quadrado. E é verdade quando olha demais a unha? Ah, sim. O que que acontece? Ah, por isso que eu já uso unha grande. Por quê? Repita um pouco. Porque eles olham a unha? Claro. Mas eu sabia que já saí com pessoas que com unha... Já tenho amigas minhas que elas saem com pessoas com a unha. O cara não se importa. Quando o cara gosta do anal, ele não se interessa pra dor. Parece que aquilo lá é um prazer, a dor pra eles. É estranho, né? Não importa o tamanho da unha. O negócio é o dedo. Gente, você é espertinho. Você coloca a unha justamente já pra se livrar desse lado, né? Essa unha dela não avalia. Ah, vamos louco. Faz uma cirurgia lá, né? Vamos tirar um sanguinho, vamos fazer um negocinho. É aquela frase. Tirar um feijão à unha, né, Cleitinho? É aquela frase, né? Cada um no seu quadrado e nem um no meu redondo. Repete a frase, como que é? Cada um no seu quadrado e nem um no meu redondo. Podem vir no meu que eu aceito, viu? Meu redondinho tá aqui. O meu tá aqui. Viu, gauchada? Eu também gosto de uma linguada. Cuidado, faz propaganda que eles vêm atrás. Ah, eu quero. Duvido, duvido que vem. Vem, vem, vem em mim. E sobre essa faixa, querida? Como que é assim na hora que você recebeu? O que você sentiu? Olha, eu sou foda. Eu não, é... Ah, eu me senti assim, feliz por ter sido bem aceita, né? Eu fui muito, muito bem aceita no mundo, assim, pelos assinantes, por quem consome o conteúdo. Eles gostaram. Sinal que é bom, né? Os assinantes que te elegem? É uma votação. Tipo assim, tem as meninas que saíram um filme naquele mês, eles votam. Quem foi, quem eles querem que volte na casa. Então, quem quiser ver ela também, na casa... Vai ter que ir lá, porque daí se eu ganhar, eles têm que voltar. Eles têm que assinar a plataforma da Casa das Brasileirinhas, é isso? Sim. Mas tá no contrato que você tem que voltar? Assim, se voltar, você não quiser... Não, se eu não quiser, não, né? Se eu não quiser, nunca mais. Só que é um negócio legal, né? Muita gente... Com quantos atores você já gravou? Não sei. Perdeu a conta? É, eu já fiz bastante um. Só que, assim, não são muitos. Então, você disse que tem alguns... Alguns você fez pra fora do Brasil, correto? E esse que você fez fora do Brasil, você usa o mesmo nome? A Renatinha Pantera. Renatinha Pantera. A Renatinha Pantera é a minha personagem que eu criei. Então, pessoal, vai no Google aí, busca a Renatinha Pantera, que você vai encontrar ela de todo tipo. Acho que é a única Renatinha Pantera, né? A única. A única Renatinha Pantera que tem aí. Então, se você quiser ver o conteúdo dela, vai lá. E também na descrição, da descrição aqui desse vídeo no YouTube, você vai ter aí o link dela, certo? Do Instagram. É. E do Instagram vai ter o... Vamos colocar meu link do privacy aí pra já me dar o... Você que manda. O link que você quiser. Vamos ficar o link do privacy do Instagram. Aí você vê qual você quer. Você que não. Fica os dois, se você quiser. É, os dois. Você que manda. Se você quiser acessar os dois, né? E lá encontra você. E como que é a assinatura? Mensal, diário? E como que é? E quanto que a pessoa paga? 56 por mês. 56. Eu não mudo o preço. Eu deixo de ser preço. Porque assim, antes eu colocava cento e pouco, duzentos. Só que não compensa. Compensa você ganhar pela quantidade. Só que também mais barato pra mim não compensa. Porque eu tenho custo. Eu tenho todo um custo pra mim me manter, pra mim gravar. De gravação eu tenho um custo, né? Então pra mim não compensa ser menos também. A não ser que um dia eu chegue num nível que eu tenha muitos assinantes. Que daí mantenha, né? O valor. Exatamente. E hoje, assim, você quer chegar assim? Tem um limite de assinantes? Não. Se eu chegar nessa quantidade, eu tô... Eu quero ganhar cem mil por mês. Em reais. Falta pouco? Eu tenho uma amiga que ela tira cem mil por mês. Mas ela paga o imposto? É, tem o imposto, né? E como que é esse imposto que tem que pagar por ano? Eu nunca paguei, não. Por causa que eu tenho um contador e eu tenho empresa MEI e eu só declaro só aquilo. Mas eu nunca declarei assim mais. Olha o Leão de Olho no podcast. O Leão vai ter uma briga feia aqui com a Pantera. É, tem uma menina que... É o Leão e a Pantera. O Leão e a Pantera, né? Tem uma menina que ela vai pagar de imposto 116 mil, né? Isso ela tira num mês. É a do pastel, né? É. Então, ela tira 150 mil. Por que do pastel? Ah, a beissola, né? É a do pastel. Beissola do pastel. Agora pronto. Então, agora ela tira num mês, hoje em dia, 150 mil. Tá, então é isso daí. Então, o seu gosto... Você já falou que o seu gosto é um peru. Pequeno e grosso. Médio e grosso. Que lindo. É de peru. Então fala. Quando o assunto é peru, eu gravo. Tá, então vai lá. Repete. Ah, eu gosto de um médio. Eu não gosto de grande. Eu gosto de um médio. Mas mais grossinho. Já tá... Já tá ótimo. Já tá ótimo. Sabendo trabalhar, tá bom pra mim, ó. É? O que importa? É o que importa. Tamanho é documento? Não. Então explica. Não, mas também não tão pequeno, né? Eu já vi um homem que tinha um pinto muito pequenininho. Não dava nem pra pegar. Loucura, loucura. Sério? Sim, aham. Sim, e ele, nossa... E era um cara que tinha, assim, um carinho muito grande e eu tenho muita vergonha. Ele tinha um carinho grande e um pinto pequeno? Compensava. Não, eu tinha um carinho grande por ele, porque eu já conhecia ele, sabe? Uma pessoa muito gente boa, só que não tem. Não tem pinto. E isso fez afastar de você? Não. Não? É meu amigo, né? É seu amigo. Primeiro amigo. Você chega assim... Você tem quase que eu tenho a pele erétrica. E como que faz, né? E como que faz um pinto pequeno? Não faz. Não faz nada? Vai fazer como? Fica saindo toda hora, né? Não faz. Não chega lá? Não, e você vai colocar preservativo como? Não dá também? Não dá. Eu não vou ficar sem preservativo. Aquelas dedeiras, não tem? Eu coloco uma dedeira. Como que você sabe? Você já teve que usar uma dedeira? Já, dedeira já. Sério? Já. Onde eu trabalhava numa fábrica, a gente usava dedeira. Ah! Ah, você fala... Não, eu falei da dedeira porque eu lembrei onde eu trabalhava. E vocês ficavam usando a dedeira todo dia? Eu, geralmente, eu prefiro sem, né? Eu gosto de sentir. Eu não gosto do latex. No pelo eu vim, no pelo eu vou? Então, não tem nem jeito. Não tem. Nem chega. Não tem. Você vai bater uma punheta, você vai... Ah, assim no dedinho. Não tem, é complicado. Mas assim, Gabi, esse era seu conhecido. Mas você já chegou assim, viu aquele armário. Já, mas eu não tenho coragem. Já correu de um grande? Não, eu não tô falando do que esse grandão, eu tô falando se já viu aquele homem. Armário, chega lá na hora... Eu não tenho. Já? Já? É bruxo, gente. Isso aí. Você cria uma expectativa. É, ainda mais ou às vezes você sai com aquele cowboyzão, sabe? Você cria... Aconteceu já isso comigo. De eu conhecer o cara, nossa, é o príncipe da minha vida. Hoje eu vou arregaçar com esse cara. Chega lá, abre um vinho, você vai pra cama, o cara ergue as pernas. Não, isso daí já... Ergue as pernas como assim? Pra quê? Pra ergue as pernas. Eu gosto de inversão. Ah, ele quer que você... Aqui tem muito isso. Ah, ele quer que você faz o quê? Pega ele? É, isso aqui tem muito isso. É, tem. Ah, então... Ah, os caras brutos e rústicos, assim, quanto mais rústicos... É? Quanto mais rústicos... É, mais... Mais gostam. É complicado, é complicado. Aí chega lá, você que tem que montar de... Do cavalo. Você que vai montar no touro. A pantera sobe no touro e manda ver. Se a vida de Gabriela virasse um filme... Nossa, minha mãe falou muito disso. E que atriz interpretaria você e qual seria o nome do filme? Eu queria que aquela... Ai, da Bibi Perigosa... A Juliana Paz... Ai, eu sou apaixonada daquela mulher. Ela faria o seu papel. Eu acho que ela teria o meu jeito. É? É, o meu jeitão, assim, de... Bruta. De bruta? E qual o nome do filme? Não sei. Não sei. Minha mãe fala que um dia eu vou escrever um livro, só que ela... Renatinha Pantera. Ela falou que seria... É, igual a Bruna Sorvechinha. É? Você já fez igual a ela um dia, assim? O que? A Bruna? É. Tá aquela fila lá, você fala, hoje... Ah, não. Então, não chegue nesse nível. Sabia que eu, uma vez, até fiquei curiosa, assim, de conhecer. Porque dizem que é um mundo surreal. Gente, eu já vi, assim, situações em São Paulo. Você vê muitas situações de você estar andando na rua e ter várias mulheres, assim, em ser um motel que as mulheres sobem por preços absurdos, assim, de baixo, sabe? E eu sempre imagino que seja igual do filme. Só que pra chegar naquele nível ali, eu acho que deve, assim, a mulher deve se sentir muito mal com ela, né? Quanto mais amor próprio você tem, mais você quer cobrar, mais você acha que você merece. Hoje em dia eu vejo que eu mereço tanto e eu já me submetia tão pouco, sabe? Hoje em dia eu vejo o meu valor de uma forma diferente. E eu fico imaginando até na vida da Bruna. Quantas fases, né, que ela não passou de ter passado por isso? Não é uma vida, assim. É complicado, né? É pelo filme, é pesado. Se você for estudar a história de cada menina, tem umas fases, assim, que não são fáceis, né? Por isso que é o psicológico que depois você ganha muito dinheiro, você tem que gastar com o psiquiatra. Exato. Inclusive a maioria das meninas que passaram por aqui, que hoje faz programa que já fizeram, conta isso. E conta também que todas elas sofreram abuso. Sim, grande parte. Grande parte. Certo. Faz mais uma pergunta pra ela. Antes da fazer a outra. Há algum arrependimento na vida de Gabi, assim, no passado? Alguma coisa que te magoa? Ou que você fez? Ah, assim, eu tenho muitos arrependimentos. Assim, hoje em dia eu vejo os momentos, eu acho que eu teria feito muita coisa diferente. Eu amadureci muito. Então, eu acho que eu teria... Hoje em dia eu vejo as coisas de outra forma. Eu teria outras atitudes. Só que, também, arrependimento, eu tenho de me ter confiado demais em algumas pessoas. Eu acho que essa é a minha mágoa, sabe? De eu depositar toda a minha confiança e eu ser muito inocente de não ver a maldade. Assim, isso é complicado. E a gente acredita, né? Porque a gente é carente. A gente é carente, né? A gente é carente, né? Mas também é só uma vez. É só uma vez. Só que, vou te falar, às vezes a gente acha que está blindado. E eu tenho momentos que eu achava que eu estava blindada. Nossa, agora eu sou porreta. E vem outra pessoa e mostra que não. Que eu ainda sou coração aberto. Não tem jeito. Eu estou aprendendo a lidar, mas eu sou nova, né? Eu ainda tenho muito o que aprender. Tem alguma pergunta que deixamos de fazer e você gostaria de responder? Ah, não sei. O que você queria contar que você não contou para ninguém? Acho que não teve nada assim aqui. Acho que vamos deixar para um próximo. Hoje eu me abri demais. Você tem uma máquina do tempo na sua frente, certo? Você pode voltar. E que ano que você voltaria? E nesse ano que você voltaria, e que recado você deixaria para a Gabi lá do passado? Nossa, agora você tocou no meu coração. Acho que eu voltaria para quando eu era bem pequena, sabe? Acho que eu abriria meus olhos pela menina que eu era muito inocente, assim. Pelo tanto que eu tinha fé nas coisas, nas pessoas. Acho que eu falaria, abriria meus olhos das pessoas que me fizeram mal e contaria com a minha vida, sabe? Não acreditar nas pessoas, não fazer o que as pessoas, ah, faz isso, ou sei lá, fazer por inocência. Eu acho que eu mudaria muita coisa, assim, na minha vida, se eu tivesse pequena, tido uma instrução, assim, sabe? Então, e essa instrução você pode ter, o exemplo, seria que recado você hoje mandaria para a Gabi lá do passado, se você entrasse numa máquina do tempo e tivesse essa chance? Você está olhando a Gabi ali. Não acreditar tanto nas pessoas. O mundo é muito mal, as pessoas são muito maldosas. Mesmo que for família, não acredite. Acredite em você e nunca, nunca deixe ninguém fazer algo que vai te prejudicar, mesmo que você não saiba. Mas se você sentir que aquilo lá está te fazendo mal, falasse, sabe? Isso que eu falaria. Não acreditasse tanto nas pessoas, por causa... é isso. Acho que eu acreditei demais, assim, eu tive muitos sonhos, eu acreditei, eu esperava muita coisa. E isso me decepcionou muito na minha vida, que fez eu tomar muitas atitudes, assim, que hoje em dia eu levo uma vida que eu acho que foi consequência das minhas escolhas. Mas eu creio que se eu tivesse tido, assim, pessoas, não acreditado tanto nas pessoas, tudo, eu teria uma vida diferente. Complicado, eu não sei explicar o certo, mas é uma consequência, né, da vida. Mas foi isso que talvez os erros, os tropeços aqui se transformou nessa Gabi de hoje forte. Só que eu acho que eu não seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isso também, né? Foi um aprendizado. E tem muitas meninas, assim, que... Hoje em dia eu tenho uma estrutura boa, minha, minha casa, eu tenho, assim, uma vida... eu tenho uma vida legal. E eu vejo meninas hoje passando por situações que eu passei. E, sabe, hoje em dia eu tenho, cara, eu posso ir lá ajudar, eu posso ir lá aconselhar, ir lá abrir o olho e falar Não, amiga, é desse jeito, ó, tá acontecendo isso. Eu, na minha opinião, você vai se erguer dessa forma, sabe? E dar apoio, tudo. Eu acho que eu não poderia ajudar alguém se eu não tivesse passado pela situação. Eu tenho cursos, assim, na área de terapeuta e eu tinha muitos sonhos, sabe? Eu faço uma faculdade de gestão de agronegócio, mas pela parte de trabalhar. Só que eu gostaria muito de terminar, assim, uma formação em terapia, que eu quero muito ajudar mulheres, sabe? Em depressão pós-parto, que eu tive uma depressão pós-parto muito forte. Em depressão pós-parto, em situações, assim, de abuso, de traumas, de coisas, assim, de violência. Eu gostaria de ter uma ação em ajudar mulheres que sofreram isso, porque a gente só pode ajudar alguém. E entender o que a pessoa passa quando você já passou. Porque quando você vê, tipo você, vê uma mulher passando, você não vai entender o que ela está passando. Só quem passou sabe. E é isso. Ontem nós tivemos uma terapeuta aqui no nosso podcast e ela tirou muitas dúvidas, entendeu? E ela disse também que os seus conteúdos deixam vício. E os homens acabam ficando rapidinho de ver os conteúdos seus depois. É verdade? Com o tempo? Sim. Não é, Cleitinha? É verdade. Tem homens que eles não gozam em penetração. Eles não gozam transando. Eles só gozam se você pode ir lá transar tudo normal. Para ele gozar, ele tem que ir lá e bater uma punheta, por causa que isso vira um vício. Depois a pessoa não consegue gozar mais. Loucura, né? Sim. Só o virtual? É porque é o negócio dele bater. Isso vira um vício. E ele acaba não... Você sai com ele e ele não quer você? Como que é? Explica de novo. Não, ele faz tudo normal. Ele sente o prazer normal. Só que na hora de gozar, ele não consegue gozar. Ele tem que bater. Já aconteceu com você? Ixi. Então, conta um desses antes. Não, isso são homens viciados em pornô. Só que a pornografia, todo mundo acha que é uma coisa, né? Todo mundo acha que a pornografia é tudo aquilo. E não é, né? O sexo convencional é diferente. Quando você está ficando com uma mulher, tudo. O sexo é diferente. Não é igual no pornô. Ela é uma encenação, digamos assim. É uma encenação. Aí o pessoal vai lá, não consegue. Ou se não, ele vai lá, ele tem, sim. São pessoas que eles batem tanto punheta que eles vão transar, eles não conseguem. Inclusive, ela até falou que teve um relato de um rapaz que chegava a bater 15 vezes. Ah, a mulher falou, né? Eu vi no corte dela. Gente, aí eu fico imaginando como que um ser humano daquele... Consegue, né? Não sai mais nada, gente. O cara só virou... Você já fez isso? O que? Você. De bater assim? Não, tanto assim não. Também, né? É, mas o que chama a sua atenção para você fazer? Um gordinho fazendo churrasco. Ah, é aquela linguiça. É? Não. Ah, não. Aí seria um fetiche também. Eu falei tão mal do fetiche dos outros e agora... Então, agora responde essa. Você já pensou fazer um fetiche com o gordinho numa churrasqueira? Não seria uma má ideia não, né? É? Não é? Você tá ali tomando... Vem cá, meu gordinho. Vem assar essa linguiça. Vem assar a carne com uma cervejinha e gabilar. Põe nessa churrasqueirinha aqui. Então, o que que você viu que você acabou indo lá e se masturbando? Mulher. Eu sinto muito prazer em ver mulher. Eu acho a mulher muito bonita, muito satisfatória. Você é bi? Sim, eu gosto de ficar com mulheres, então... Então você sente prazer em ver mulher? Sim. E também tem pessoas que sentem prazer em ver, né? Ver a pessoa ficando assim. Eu já fiquei com... Já saí com pessoas que não tinham prazer assim ir lá e transar. Tinha prazer de ver. Ficar vendo. Ficar vendo. E da mesma forma que eu já... Que eu já saí com um cara que ele sempre falava assim pra mim. Gabi, nós vamos pegar uma menina, nós vamos pegar ela, pagar ela, pra ela assistir a gente. Aí eu falava assim, como assim assistir? Não, ela vai sentar ali, a gente vai transar aqui e ela vai assistir. O prazer dele é de ver... Ele pagava alguém pra assistir? Não, nunca fizemos, né? Nós nunca fizemos. Só que ele sempre me disse que isso era a vontade dele. Era pagar alguém pra assistir vocês? É. Você ainda vai realizar esse? Quem sabe, né? Quem sabe. Isso é leve, né, Gabi? Comparado com... Não, isso é leve. É isso daí. Isso é o de menos. É como se fosse... Vamos gravar aqui um pornô, mas ao vivo. Um ao vivão. Eu tenho uma parente. Hã? Que ela e o namorado dela... Tem sites assim que você faz, né? Lives. E ela fez uma live com o namorado dela, né? Transando nesse site. E daí o pessoal comentava... Ao vivo e no pelo. No comentário. É. Você gosta como? Ao vivo e no pelo? Eu é. Eu e o Rafael. Rafael, meu namorado. É no pelo? E você, gosta no pelo? Menina, eu tenho um trauma de ter filho, que eu tenho tanto medo de ter outro filho, eu não consigo. Sério? Não, mas eu fico, né, com uma pessoa. Tem uma pessoa que eu fico com ela. É assim, mas... Mas não, não, não tem como, né? Pensou, se for ficar... Mas seu filho não foi assim, programado, então? Foi... Ai, que bom. Foi um susto. Um susto bom. E quando você ficou sabendo... Nossa, foi loucura. Loucura. Foi assim... Eu não acreditava, no começo eu fiquei meio pasmo, e assim, será? Será que isso tá acontecendo mesmo? É isso aí. Obrigado. Mas é isso. É isso aí, obrigado pela sua participação, vai ter outras vezes. Gostou? Gostei, gostei. Eu acho que fluiu. Fluiu. E você, Cleide? Eu adorei, gente. Se ela não gostou, ela tocou de sua mão, né? Ai, eu... Então me dá um tchau. Tá, querida. Foi um prazer conhecê-la. Também. Sucesso com essa faixa, dá sorte pro nosso dourado. Muito obrigado pelo convite, eu gostei muito de estar aqui. E obrigado pela recepção, todo mundo, produção. Gostou do estúdio? Gostei. Novo estúdio. Gente, o estúdio aqui é lindo, organizadinho. Então, lembrando que a Conect pode gravar vídeos, você pode entrar em contato, você pode... Se você quiser fazer um podcast aqui, você pode entrar em contato com a Conect, você pode entrevistar seus amigos aqui, as pessoas que vêm de São Paulo também podem utilizar esse estúdio, basta entrar em contato na Conect. E quem sabe uma hora a gente não bate um papo aqui, né? Exato. Exato. Contraído, só pra vocês verem os bastidores. Quem sabe quando você pode até vir trazer um convidado, um jogador do Cuiabá, quando você tiver assumido a fala. Eu posso, claro. Pode trazer eles aqui. Escolher um pra vir bater um papo aqui com a gente. Vamos chamar um jogador pra fazer um bate-papo com a gente? Isso seria interessante. Bora. Gente, escrevam nos comentários. Se vocês querem que um jogador venha aqui, escreva qual jogador a gente deve chamar. Tá certo. A Juliás vem. A Juliás vem. Exatamente. É isso aí, pessoal. Esteve comigo do outro lado a Yuri, o grande cantor que tem umas músicas que chamam a atenção. Você vai ter que fazer um clipe com a música dele, porque, olha, eu vou te apresentar depois, tá? E comigo esteve Cleitinho e, do outro lado, a musa do Cuiabá, que virou a Renatinha Pantera. Um beijo, um abraço, se inscreva no canal, dá um toque no sininho pra você receber as notificações. A gente volta na próxima semana. Bye!